O que eu ando? Aqui é resistência, cê sabe que com o mic eu exalo a competência Porque o bagulho é tipo trifar, eu tô em choque Por quanto esse moleque, mano, aqui é headshot Eu falo de enchoque, eu faço minha poesia Aqui eu tô com o mic só passando a energia Entenda o bagulho que eu faço desde cedo Não é enchoque, mano, porque você não dá medo, não dá medo A rima que anseia, olhando bem até dá medo Só se for da sua cara feia Falou da aparência estética do nosso amigo Tem, vai passar do outro lado, 40 segundos DJ, sorta Você fez esse verso, pareceu bacana Mas foi comum Você fala do meu momento Mas você nunca teve um E agora já fala isso Tronto, papo, não é torto A zona 9,6 foi pra fugir da zona de conforto Você acha que o meu amigo é zona de perigo? Meu time veio aqui pra buscar atrito Enquanto você pensa que é barco Mais um na função Se tirar suas irmãs de muleta Você cai no chão Isso é confusão Essa que é a função Você fica pagando na diva Mas você nunca vai fazer a junção Fala que eu sou antigo Tudo bem, ô meu amigo Faz um tempo que eu faço uns MC Igual você sai daqui fodido Eu vou apertar no ventilador Vai, solta DJ Eu, eu, eu Eu, eu, eu Mata, mata, mata Mata Truta, eu faço na simplicidade Eu não vou te matar Só vou jogar umas verdades Pra sim você criar um pouco de humildade E prestar atenção Antes de falar coisa sem necessidade Você vai falar o que? Que já deu o meu tempo Então tá tudo bem Mas você nunca teve o meu talento Tá entendendo tudo E é sem debater Realidades de um futuro Até você pode ter Tá entendendo, irmão? Eu tô do seu lado aqui, né não? Então ninguém é mais do que ninguém, cuzão Tá entendendo? Essa que é a situação Então antes de falar merda Absorve essa visão Tá entendendo? Eu não quero isso no vídeo Parece a tal de homens Mas não vai ter suicídio Você vai assistir esse vídeo Mas fica demitido E comenta um suicídio Ah, curta É isso que eu te digo Antes de pagar de praia Você é louco? Você é louco? É a milharia? Calma 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 que tem resposta 40 segundos E mata ele E mata ele E mata E mata ele E mata ele E mata ele Ele falou de suicídio E acha que vai ganhar Eu te dou 13 Porque você for a hora de batalhar Você entendeu o bagulho? Mano, eu vou causar a sua morte É muleta Porque você não aguenta nem meu suporte Então você entendeu Meu mano O que eu faço Minha poesia Não é zona Mas no mic Você só fala putaria Bagulho que é foda Falou do meu momento Vou te explicando agora Que no mic tem o talento Mandou umas ideias Eu não achei da hora Como não tive momento Se eu tô tendo ele agora Aí você entendeu Você quer vir desmerecer Igual em 2016 Infelizmente não dá pro ser Bagulho que é foda Meu mano Que é até maneiro Você sabe que nessa arte Eu sou puro cristalheiro Uou Isso aí então Viu? Pesado moleque Cristalheiro Da hora Bonitinho Eu quero ver a desgraça acontecer Rapaziada Primeiro voto de Daniel Garnetti Em 3, 2, 1 1 a 0 Pra que tal Vocês ouviram Vocês estão ligados Barulho para fraquitão Top Barulho para gaflão Show